E aí, tudo bem? Aham. Teu nome? Quê? Teu nome? Priscila, Priscila. Qual personagem? Eu tô de boa, Hancock, de Lancus. Fala um pouquinho desse personagem pra mim aí. Então, ela é uma pirata, né? Ela é a imperatriz de uma ilha onde só tem mulheres, que seria uma ilha de Amazonas. Aí, ela tem alguns poderes que ela petrifica as pessoas e ela é considerada, assim, uma das pessoas mais lindas. Então, todo mundo perdoa ela quando ela sorri ou quando ela pisca. Maneiro, legal. Bom, montagem da roupa. Como é que foi montar a roupa? Foi só trabalhosa a saia, porque eu resolvi fazer a estampa casando, né? Que aí deu um pouco mais de trabalho. Quintar ela no tecido, depois cortar e misturar tudo à mão. Porque deu um pouco mais de trabalho na roupa. Legal. Alguns outros cosplays que você já fez? Sei que você tem um monte, assim, mas fala que você é mais doente. Não, as últimas que eu fiz foi a canude, doce, né? E o que eu gosto sempre é a Alexia, o Gendro Santuário e o Lúcio, feita de... Agora tá completa? Não, mas bem. Tá, cara, você falou da roupa, mas os acessórios você montou sozinha também? Sim, fiz todos os acessórios também. Bem legal. Contato de internet, Facebook? É só meu Facebook mesmo, tá? Que é tá como Priscila.Venga. Priscila, com esse C2L. Vai, deixa eu fazer a imagem de tensão. Priscila, com esse C2L. Priscila, com esse C2L. Priscila, com esse C2L. Priscila. Vocês nem falam isso. Isso. Eu falei pra que o carro foi. E esse você não perde a outra. Pronto. Agora vai. Fala que é o boi né, fala que é o boi. Um homem, não, ele vira as costas. Hã? Quê? Eu subi nas suas costas. Lega, se você tem baratona. Merda, eu ligava! Por que o pastor eu tomou em pedra? Você não tem nenhum sentimento obscuro no coração? Vem e depois tem um bicho no outro, não me passa? Você me dá meus dedos. Eu sei que tem duas vezes. Não me passa por causa. Se você perguntar o porquê, eu te faço. É porque eu só entendo um bicho, não? Tá. Quando você me acha? Minha? Mega Man. Queca. Uaaaahhh. E aí O o oiii- Obrigado.